Alexandre Silva Magalhães, 19 anos, entrou para a estatística da violência ao ser executado sexta-feira à noite com cerca de 10 tiros efetuados por dois homens que estavam escondidos dentro de um matagal na região do bairro Alto Alegre, parte alta da cidade. O jovem sequer teve tempo de descer da motocicleta. A mãe tem consciência que a morte do filho está relacionada a essa guerra de facções que vinha assolando o Estado desde o ano passado. Alexandre da Silva Magalhães foi preso por tentativa de homicídio e foi no presídio que criou vínculo com o crime organizado. Essa relação lhe custou a vida. Dona Maria do Socorro Nascimento não tem dúvida que o filho foi atraído para o local para ser executado. O jovem estava com amigos quando recebeu uma ligação de uma mulher. Quinze minutos depois, os colegas de Alexandre foram informados que o mesmo havia sido assassinado. Ele havia deixado o presídio no dia 31 de março. Gozou pouco tempo da liberdade. A senhora acha que seu filho foi morto por conta desse envolvimento dele com facção criminosa? É, eu acho que estão batendo bastante dinheiro por causa disso. Além dos tiros, Alexandre ainda fraturou uma perna em decorrência do peso da motocicleta. A mãe diz que mesmo o rapaz vivendo na companhia de bandidos de alta periculosidade, tinha esperança de convencê-lo a largar o mundo do crime. O curioso é que a vítima não era usuária de droga, fato raro entre os jovens criminosos. A dona de casa acha pouco provável que a polícia chegue aos autores desse assassinato. A senhora acha que a polícia vai chegar aos autores desse crime? Acho não. A senhora acha que a polícia vai chegar aos autores desse crime?